Cara, é o cúmulo do absurdo, é o que eu falei, não faltava mais nada da violência contra a mulher. Que é você usar ali um animalzinho que é muito amado pela vítima, pra poder destruir totalmente o psicológico ainda mais e machucar o animal. Que são dois tipos de crimes gravíssimos. Como é que você deu a prisão dele aqui em Goiás, Major? Silvia, de fato é algo terrível, horrível. Como você vinculou a PUC com aquela outra matéria também, sobre o mal-tratos dos animais, o absurdo que o homem, algumas pessoas, tem a capacidade de fazer. Esse caso mencionado, que nós fizemos a captura do foragido ontem, ocorreu principalmente no ano passado. O foragido da justiça tem outras passagens. E ele, além de ameaçar a própria ex-companheira, utilizou-se deste animal através de maus tratos, a tortura, para dissuadir lá o retorno. A Polícia Militar do Estado de Goiás, no comando de policiamento rodoviário, tomou informações de que o foragido estava na região de Catalão, de Goiandira, onde ele tem família. E nós levantamos, fizemos diligências, e na tarde de ontem, na manhã de ontem, conseguimos fazer a captura do autor do foragido Thiago. Major, deixa eu tentar, o animal como é que ele está? Vocês conseguiram reaver o animal? O Diguinho, que é o nome do cachorro, do animal, ele foi entregue para a vítima, a Leidiane, no ano passado. Entendi. Em novembro. E depois dessa entrega, o autor ainda veio a cometer as ameaças, né? E automaticamente cumpriu a determinação judicial, o que ocasionou um novo mandato de prisão. Então, o Diguinho já está bem. A vítima, nós conversamos com ela na noite de ontem, hoje de manhã também, a dona Leidiane. Ela ficou muito satisfeita, porque, infelizmente, não somente ela, como toda a família, estava na situação delicada. É uma tortura, né, Major? Isso é uma tortura psicológica. Imagina o tempo inteiro, você quer viver, você quer trabalhar, você precisa trabalhar, ter o dia a dia normal, mas você não consegue, porque você tem medo de morrer. Você tem medo de chegar numa esquina e levar um tiro. O cara pegar e te dar uma facada. Enfim, é um ciclo vicioso, que o cara não larga o osso e a mulher não tem mais vida. Justamente. Infelizmente, alguns homens não entendem isso, como você bem colocou. Mas a Polícia Militar do Estado de Goiás está aí para cumprir sua missão, sempre servir e proteger as pessoas de bem, em especial as mulheres. E, quando for necessário, as pessoas podem sempre estar ligando no 190. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, e os próximos policiais militares, então, que estão aí para defender e salvar as pessoas. Esse cara vai ser levado para Minas? Como é que vai ser a prisão dele? Ele fica aqui em Goiás ou vai para Minas? Silvia, ele está preso, ele foi apresentado no presídio de Catalão e será, posteriormente, reconduzido a Minas Gerais.